Tem dois minutos só dizer que a nossa querida, que toma conta do nosso Instagram, do nosso... A Gabi, que é de Brasília, quem quiser mandar contato pra ela, pode mandar aí, tá tudo certo, que ela tá solteira. O que foi? Assiste todo dia quem? Tem um jogador, Jorginho, a gente pode até mandar uma lua depois no ar, que ele tá vendo, acho que pela internet. A gente tá no YouTube, a gente tá ouvindo. Acho que agora ele consegue ver a gente. Ô Jorginho, um abração pra você aí. Atacante, tá lá em Malta. Jorginho, é? É, e assiste todo dia o programa. Mandar um beijo pro Hugo, goleiro também, que trabalha lá em Goiânia, meu grande amigo Hugo, e a todo mundo. É num momento como esse, o que a gente tem a expectativa? Porque o Campeonato Estadual já acabou. O brasileiro... Será que já acabou? Já. Estão tentando fazer um movimento aí, pra começar em Júlio. O problema é o se. Ninguém consegue prever o que vai acontecer. E aí, ia encontrar... Qual que é o movimento? Vai depender muito de como é que vai essa pandemia. Qual que é o movimento, caralho? É pra começar, retomar a Estadual em Júlio, ok? Os times brasileiros que jogam Libertadores não entram em Copa do Brasil, não jogam. Define-se tudo, faz esse Estadual em um mês. Em um mês. Em um mês, tudo. E aí, o que vai acontecer? Júlio do brasileiro. Não. O brasileiro começaria logo depois. O problema é o seguinte. Talvez nós não tenhamos agora, esse ano, o rebaixamento. Ok? E aí, cairiam, ao invés de dois, ano que vem, quatro. Mexeria-se a partir do ano que vem. E deixaria o time da Série A2... Isso. Continua. É. Certo. O grande problema é o seguinte. Como a previsão otimista de parar a pandemia, ou de pelo menos chegar... Tomar, tomar. O nome do pai, do filho do Espírito Santo, também o Corinthians não vai cair pra Série B do Campeonato Paulista. Não, eu tô pensando na pandemia, você está pensando em Corinthians. Você está fazendo o pai nosso pro Corinthians não cair. Eu tô pensando que é pra curar. A pandemia do quê? Do quê? Que nós estamos passando. Não, do coronavírus. E isso, né? Pelo amor de Deus, o problema é o seguinte. Mas se o Corinthians não cai, eu já fico feliz.